Sexta-feira pré-Grenal é sempre uma sexta-feira muito diferente. A gente fica numa expectativa, a gente acorda já meio diferente, sabendo que é o último dia antes do clássico, ainda mais um clássico decisivo pelo Campeonato Gaúcho. E neste clássico Grenal deste sábado, optado por Jean-Pierre Gonçalves Lima, nós teremos duas novidades. Aliás, o Internacional também espera um grande público no estádio Beira-Rio. E o Colorado, como vocês sabem, segue procurando reforços no mercado e agora sondou um zagueiro. Um zagueiro foi procurado pelo Internacional. Mas antes de dissertarmos mais sobre isso, já te convido. Então, é a primeira vez aqui no canal, aqui eu falo muito sobre o Inter, informo, trago opiniões, leio as opiniões de vocês. Então, te inscreve aqui embaixo e já clica no sininho, tá bom? Estamos combinados? E tu, que já acompanhou o canal aqui há tempo, sabe como é que funciona. Clica aqui no like, tu ajuda muito com o crescimento do canal. O algoritmo do YouTube é implacável, mas a gente é mais forte que ele, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar falando do clássico Grenal. Como falei, o clássico Grenal, apitado por Jean-Pierre Gonçalves Limas, 16 horas e 30 minutos deste sábado, no estádio Beira-Rio, terá duas novidades. E eu não falo de jogadores. Quer dizer, até pode ter novidades na escalação. Mas as duas novidades que eu falo hoje, a primeira delas é a estreia da nova camisa do Internacional. O Inter irá estrear no clássico Grenal seu novo uniforme para o restante da temporada. Camisa com gola V, muito bonita, com detalhes em dourado, que homenageia a taça Juan Gampier, vencida pelo Inter, lá em Barcelona, em 1982. Aliás, apesar de ser um torneio amistoso, foi um feito enorme. Afinal, o Internacional venceu nos pênaltis o time de Diego Maradona, na estreia de Maradona, pelo Barcelona. Então, não foi pouca coisa e é uma justa homenagem. E a segunda novidade, a segunda mudança, é que será o primeiro jogo, nos últimos anos, onde não será obrigatório o uso de máscaras dentro do estádio Beira-Rio. Desde que o futebol parou e depois retornou, é obrigatório o uso de máscaras dentro do estádio de futebol. A gente sabe que muitos torcedores entravam com máscaras e lá dentro tiravam. Mas um decreto estadual obrigava. Porém, o decreto emitido pelo governo do estado nesta quarta-feira desobriga o uso de máscaras no estádio Beira-Rio, em todos os locais abertos do estado. Lembrando que cada prefeitura tem sua autonomia para manter ou não, ou seja, seguir o decreto estadual ou manter obrigatoriedade do uso de máscaras, mas não é o caso da prefeitura de Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo já tirou, já seguiu o governo do estado e tirou a obrigatoriedade de máscaras em ambientes abertos. E agora há pouco, na manhã desta sexta-feira, também decidiu pelo término da obrigatoriedade de máscaras em ambientes fechados, exceto algumas pouquíssimas exceções. Então, essas são as duas novidades do Clássico Grenal neste sábado. E, aliás, hoje pela manhã eu questionei o Internacional sobre uma parcial de público e foi informado que 23 mil torcedores já garantiram seus ingressos para o Clássico deste sábado, entre check-ins e ingressos vendidos. Cabe lembrar, novamente, que mulheres não pagam ingresso, mulheres entram de graça no Clássico Grenal deste sábado. E, como vocês sabem, o próprio técnico Medina já disse, a diretoria do Internacional já falou, o Inter segue buscando reforços para a temporada 2022. E a bola da vez, segundo o jornalista Jorge Nicola, é o zagueiro Gustavo Henrique, atualmente no Flamengo. Inicialmente, o Internacional tem interesse no empréstimo do zagueiro. E o que pode facilitar esse negócio é que o Flamengo contratou, esta semana, o zagueiro Pablo. Então, isso pode facilitar uma saída do Gustavo Henrique da equipe carioca. É o tipo de negócio que, sinceramente, eu não vejo muita explicação. Não acho que zagueiro deva ser a prioridade do Inter neste momento. Ao meu ver, o Inter está bem servido de zagueiros, embora o Cuesta, principalmente, erre de vez em quando. A única explicação que eu vejo para este possível negócio, para a vinda do Gustavo Henrique, ou para a vinda de algum outro zagueiro, é caso o Internacional realmente não exerça o direito de compra do zagueiro Bruno Mendes. Aí é justificável. Mas se o Inter exercer o direito de compra do Bruno Mendes, exercer o direito de compra do Kaique Rocha, eu não vejo por que trazer mais um zagueiro. Lembrando que, apesar do mercado estar machucado, ele é outro zagueiro do Elenco Colorado, que logo, logo estará à disposição novamente. O Gustavo Henrique ganha 600 mil reais por mês no Flamengo. Não é um jogador barato. Inclusive, é o teto atual de salários do Internacional. Ninguém mais chega no Internacional ganhando milhão, ganhando 800 mil por mês. O teto hoje é 600 mil reais. Então, ele viria inicialmente, se o Inter fechar, podemos cogitar, pelo teto de 600 mil reais, o mesmo salário que ele ganha atualmente no Flamengo. Mas me diz aqui embaixo, o que tu acha? Vamos trazer não uma polêmica, mas esta discussão que não tem necessariamente a ver com o Internacional. Mas é bacana saber a opinião de vocês. O que vocês acham desta desobrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos e também em ambientes fechados em Porto Alegre? Diz aqui embaixo, o que tu acha também de uma possível contratação do zagueiro Gustavo Henrique? Vamos trocar aquela ideia, como sempre, nos comentários. E, novamente, fica o convite. Se tu não te inscreveu lá no início do vídeo, te inscreve agora aqui no canal e já clica no sininho. Tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.